Item de número 8, o processo 48.500.39.53.201348, que se refere a recurso administrativo interposto pela Ampla Energia e Serviços S.A. em face do auto de infração 59.2016, emitido pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência de descumprimento às regras de contabilização do ativo imobilizado em serviço. O relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Bom, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, entre 26 de agosto e 6 de setembro de 2013, fiscalizou a Ampla, objetivando verificar a conformidade da concessionária com as obrigações econômicas e financeiras e contáveis, em especial as constantes no Manual de Contabilidade do Seto Elétrico, tendo em vista a realização da terceira revisão tarifária periódica da concessionária. Após notificar a concessionária, a SFF emitiu o auto de infração 59, de 24 de janeiro de 2017, mediante o qual aplicou a Ampla, multas de R$ 906.738. As penalidades foram aplicadas pela constatação de seis infrações relacionadas ao descumprimento do Manual de Contabilidade do Seto Elétrico, a do Manual do Controle Patrimonial e a Resolução 457, que aprova os procedimentos de regulação tarifária ou prorétil, e em especial as regras de contabilização do AIS. As infrações foram todas tipificadas no artigo 6º, inciso 4º da Resolução 63, e o quadro 1 apresenta o resumo das infrações. Então, nós temos aqui três infrações, sendo um grupo maior que está agrupado, mas a principal delas é a N1, NC1, a mais representativa. Responde por mais de 95% do percentual da penalidade, que trata-se do erro no prazo de transferência de bens do ativo imobilizado em curso para o ativo imobilizado em serviço. Então, procedimento adotado em desacordo com a instrução contábil. E, conformado, então, com a autuação, a Ampla Protocolo Recurso Administrativo contra o Auto de Infração, mantido pela SFF em juízo de reconsideração. Em 1º de março de 2017, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria, e a Procuradoria Federal, por meio do parecer 317, analisou juridicamente o processo e o relatório. Procuradoria. Então, trata-se de auto de infração lavrada em razão de descumprimento das regras de contabilização do ativo imobilizado em serviço. O processo punitivo observou os princípios do contraditório e Ampla Defesa, bem como as não conformidades foram devidamente comprovadas, encontrando tipificação no artigo 6º, inciso 4º, da Resolução 63. Em sua defesa, a recorrente invoca o princípio da insignificância para pleitear o cancelamento da penalidade. Alega que as inconsistências apuradas representam um percentual ínfimo em relação aos valores registrados no ativo imobilizado da empresa. Todavia, a Procuradoria tem o entendimento de que o princípio da insignificância não pode ser aplicado quando o bem atingido foi a administração pública. E, no caso, se as inconsistências apuradas no relatório de fiscalização não fossem detectadas e retificadas a tempo, resultaria na elaboração de ativo imobilizado em serviço majorado, que, por sua vez, implicaria na aprovação de tarifas superestimadas a todos os consumidores da concessionária. E, com relação à dosimetria, a Procuradoria entende que a superintendência de fiscalização motivou adequadamente o valor da multa, segundo os critérios do artigo 15 da Resolução 63. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 317, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Bom, no que diz respeito à tempestividade, considerando que foram preexistidos requisitos formais, merece conhecimento o recurso administrativo, e quanto ao mérito? Observa-se que a não conformidade 1 decorreu de descumprimento aos prazos para transferir bens do ativo imobilizado em curso para o ativo imobilizado em serviço, em relação a vários ativos, contrariando o que determina o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. A infração impediu o adequado registro da depreciação dos ativos envolvidos, que ficaram subdepreciados e implicou a necessidade de ajustar a depreciação registrada no AIS em R$ 32.740.000. E no recurso administrativo, a distribuidora reconheceu a ocorrência da infração e limitou-se a questionar aspectos relativos à dosimetria da multa, por argumentar que informara a fiscalização os atrasos nas imobilizações e que era temerária a imputação do regulador ao penalizar a ampla com base em uma probabilidade, o que de fato, como exposto acima, não deve ser considerado como sendo de abrangência máxima. Assim, comprovada a infração, a aplicação da penalidade torna-se obrigatória para a administração e os aspectos relativos à dosimetria da multa serão analisados mais adiante. A não conformidade NC1 deve, portanto, ser mantida, pois está suficientemente caracterizada na exposição de motivos do alto de infração 59-2016 e corretamente tipificada no inciso 4º do artigo 6º da Resolução 63. Relativamente às não conformidades 3, 5, 6 e 7 que foram agrupadas, verifica-se que decorreram da constatação de falhas no processo de contabilização com descumprimento do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico e a portaria DENAI 815-94. Haja vista identificadas inconsistência nos AIS, tais como bens com descrição ou classificação de unidades de consumidores inadequadas e com descrição insuficiente para verificar a correta classificação do AIS, imobilização de bens patrimoniais com quantidade zero, porém com valor original contábil, evidenciando erros de parametrização do sistema e desse controle na gestão dos ativos, imobilização de cabos em quantidade inferior ao vão padrão da concessionária e imobilização de bens com valores originais contábeis incompatíveis com as respectivas descrições de quantidades, haja vista a discrepância de valores unitários calculados. A recorrente solicitou o cancelamento das não conformidades sobre o argumento de que as inconsistências apuradas representam menos de 0,45% dos valores registrados no AIS, além de terem sido corrigidas de imediato e argumentou ainda que as infrações não implicaram danos concretos aos consumidores. Percebe-se, portanto, que a recorrente não rebateu a infração, preferindo apresentar argumentação paralela. E, nesse sentido, a gente transcreve os seguintes trechos do parecer 317 emitido pela Procuradoria, que a recorrente busca, na verdade, cancelar as penalidades com base no princípio da insignificância, e, resumidamente, a insignificância só exclui a tipicidade quando considerada pela norma, não podendo ser estabelecida à luz de suas considerações isoladas. E, assim, os aspectos refutados pela recorrente, então, são relevantes na dosimetria da penalidade, e não na caracterização da infração. Entende-se, portanto, que está caracterizada as não conformidades 3, 5, 6 e 7, que foram agrupadas, e, por estar caracterizada, elas devem ser mantidas, pois estão suficientemente caracterizadas e corretamente tipificadas. E, no que diz respeito à última não conformidade de análise, a N8, decorrente da apropriação de despesas com investimentos, a recorrente implicitamente reconheceu a infração, mas, novamente, questionou aspectos relativos à dosimetria da multa, para argumentar que se antecipara nas revisões da contabilidade, como, aliás, reconhecido pela fiscalização e que inconsistências apuradas representam menos de 0,01% do valor do AIS. Novamente, como foi comprovada a infração, a aplicação da penalidade torna-se obrigatória para a administração e os aspectos questionados pela distribuidora não elidem a infração. Logo, a não conformidade deve ser mantida, pois está suficientemente caracterizada e corretamente tipificada. Sobre a dosimetria adotada para fixar as multas, verifica-se que os valores correspondem a faturamento muito pequeno em relação à base anual da recorrente, percentuais muito aquém do máximo de 1% previsto na norma 63 para infrações do grupo 3. A recorrente questionou, todavia, a abrangência e a gravidade das infrações e requeriu a conversão da advertência da multa daquelas que foram agrupadas e a não conformidade NC8, também em advertência. E ao se analisar a exposição de motivos anexos à autoinflação, bem como o parecer da Procuradoria de nº 317, constata-se que, ao contrário do alegado pela concessionária, a fiscalização estipulou dosimetrias aderentes aos estreitos limites da discricionariedade administrativa conferida pela Lei nº 9427-96. Informa-se que a Lei nº 9427, ao tratar do poder sancionador da ANEL, estabeleceu o limite máximo para as multas a serem aplicadas aos agentes setoriais, que corresponde a 2% do faturamento. Nota-se que a SFF observou ainda as diretrizes fixadas pela Resolução Normativa nº 63 de 2004 e de reformar de maneira a reduzir mais a discricionariedade administrativa. Adotou metodologia válida para examinar e dosar individualmente cada infração, quanto à abrangência, gravidade, danos resultantes para os serviços e os usuários, vantagens a oferida pela infrantora e existência de sanção administrativa irrecorrível nos últimos quatro anos. Obsesa-se que a SFF, utilizando o poder discricionário limitado conferido tanto pela Lei nº 9427, quanto pela Resolução nº 63, julgou conveniente sancionar a concessionária em até 25% do benefício que seria oferido durante o ciclo tarifário, caso as falhas não fossem identificadas pela fiscalização. E, para tanto, atribuiu o peso e critérios do artigo 15 da Resolução nº 63. Então, a abrangência, o peso é de 18,75, a gravidade também, dá danos para os serviços de até 12,50, danos para os usuários de até 12,50, vantagem oferida, peso de 25, e sanções recorríveis nos últimos quatro anos, peso de 12,50. E, assim, após avaliar tais critérios para a não conformidade NC1, para aquele universo que foi agrupado, e para a não conformidade NC8, a SFF, diante das evidências da fiscalização, considerou que os critérios de abrangência e gravidade deveriam ser fixados nos patamares máximos. Os critérios danos para o serviço, dano para o usuário e vantagem oferida, fixados em 0%, e os critérios de sanções anteriores em 3,12%, pois foram identificadas 15 sanções recorríveis aplicadas nos últimos quatro anos. Assim, a fiscalização alcançou o percentual de 12,5% do benefício que seria oferido. Nota-se, ainda, que a SFF identificou que a distribuidora providenciara, após o início da fiscalização, a correção das irregularidades apontadas nas não conformidades N1 e N8, e esse comportamento da concessionária foi considerado na dosimetria como circunstância atenuante, com redução de 30% do percentual sancionatório. A tabela 1 apresenta que os resultados obtidos pela SFF e utilizados no alto de infração. Verifica-se, portanto, que os quesitos abrangência e gravidade foram analisados, motivados e dosados de maneira razoável, inclusive diante das constatações realizadas, não apenas em tese, como um argumento da recorrente. E semelhante conclusão foram apresentadas também pela Procuradoria em seu parecer que zarou, quando consultada pela Relatoria, o parecer de número 317. Então, como indicado pela Procuradoria, não se pode ignorar o caráter subjetivo das expressões da abrangência e gravidade, competindo ao órgão autuante delimitar, no caso concreto, o conteúdo semântico de tais expressões. Então, nesse sentido, encontra-se condicionado apenas pelos deveres de proporcionalidade, razoabilidade e isonomia. Assim, julga-se que a dosimetria proposta para fixar as multas atende ao critério de proporcionalidade, razoabilidade e isonomia e pauta-se nos limites da discricionalidade conferida pela legislação ao administrador público. Registra-se que a dosimetria utilizada pela SFF encontra-se aderente à jurisprudência administrativa desse colegiado. Quando, aqui eu cito o processo que foi julgado em caso similar, em que a diretoria debateu intensamente, foi o caso da Eletropaulo. E quanto ao pedido de conversão em advertência da multa relativa à não conformidade N8, observa-se que, como lançado na exposição de motivos do alto de infração, a irregularidade que a apropriação de despesas como investimentos não pode ser considerada como de potencial ofensivo, pois apresenta potencial lesivo a todos os consumidores. Então, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0039.53.2003.48, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela ampla e no mérito negar-lhe provimento para manter integralmente a multa que foi aplicada pela SFF e que deve ser recolhida conforme a legislação, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer do recurso administrativo interposto pela ampla energia e serviço S.A. e no mérito negar-lhe provimento para manter integralmente o valor da multa de 906.768 reais imposta pelo alto de infração 59-2016-SFF por infração relacionada ao descumprimento às regras de contabilização do ativo em valor usado em serviço. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.